Fala galerinha da Crocs Games, James Crocs no comando de mais uma gameplay aqui de SEGA SATURN O jogo Gale Racer, já passamos aí a área 1, o S-Coach, tem aí já a gameplay da primeira área E hoje vamos passar, tentar passar né, a segunda área do game e tentar zerar o game aqui mano Vamos lá, vamos que vamos que hoje tem SEGA SATURN Fala galerinha, já deixa o like aí que esse jogo é muito louco e merece Se você for novo no canal se inscreva e ative o sininho, marque todas as notificações E ative o sininho porque assim você vai receber conteúdo, mano Pista chuvosa, carros derrapando, uma visão conturbada e uma música alta pra diabos esse jogo tem Vamos tentar completar aqui mais um trecho, lembrando que esse jogo é baseado por ranking Olha o cara ali ó, toda corrida você tem um rival né E você vai ali diminuindo as suas posições O objetivo é chegar em primeiro até o final do game E nós vamos aí com o nosso chaveirinho do Sonic balançando Uma pista difícil cara, uma pista complicada Bem difícil, esse jogo é difícil tá galera, o jogo não é fácil Nós temos que jogar várias vezes aqui as fases e tentar memorizar aí as curvas E torcer pra que não tenha nenhum carro na frente E com a visão conturbada aqui parceiro É rapaz, chuva forte e vamos passar a primeira parte aí ó Ó, show de bola, tranquilo né Primeira etapa aí, a área 2.1 foi de boa Já chegando em Salt Lake City, área 2.2 Sem chuva, mais tranquilo Tomar com o tráfego Ó, essas curvas aqui Olha rapaz, uma fumaça no carro ali Doideira Ó, como é que passa aqui Aí deu ruim Aí deu ruim Vambora Olha as curvas mano, que doideira Jogo doido Mas é divertidozinho É divertidozinho Esse jogo é baseado em arcade né galera Então é pra você perder mesmo o negócio Ó o rival Esse é o rival Precisa passar ele Tchau rival Décimo sexto colocado Opa, décimo sete Perdemos a vaga Vem cá, lazarenha Desculpa, são estranhamente complicados O carro brotou do nada ali Vamos passar o rival Passamos o rival Show de bola Eita porra Calma, calma, calma Conseguimos passar o rival Outro rival na frente ali ó Mais uma posição, mais uma posição Décimo quinto Ótimo Décimo quinto E foi Agora o Rock Mountain É, agora as montanhas Ó o rival Um caminhão parceiro Que doideira Olha a pista perigosa cara Olha a pista perigosa Essa pista é Insana Se você errar Você vai pra vala Ó lá Ó o caminhão mano Como assim um caminhão de rival Como assim uma carreta Meu Deus Como é que eu ultrapasso um caminhão Numa ribanceira Ó o caminhão É jogo doido Agora foi Caraca Como se fosse o boss né mano Rapaz A terceira pista É a mais louca mano Essa pista é mais louca Ó o rival Que rival é esse Parceiro Que eu tô enfrentando Sete segundos Seis Rapaz é isso aí galera Ó Mais uma areazinha completa Aguardo vocês na próxima gameplay Na área três E vamos até zerar o game devagarzinho Aos pouquinhos Tamo junto É nóis É Crocs Games Fui Tchau 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 Tchau